Sementes Sementes das nossas ações Sementes dos nossos corações Tudo é semente Tudo é semente Semente da mente Semente do coração Sementes da vida Sementes das nossas feridas Quanto há semente sem vida Quanto há semente perdida Sementes das nossas decisões Das nossas reações Sementes dos seus, dos nossos passos Dos amores, dos seus abraços Sementes dos seus traços Sementes do passado Sementes do presente Sementes do varão Sementes a cada geração Tudo é semente Tudo é semente Tudo é semente Tudo é semear Tudo é plantado Tudo é colhido Tudo é recolhido Tudo é dolorido Tudo é sofrido Tudo é sofrido Tudo é o resultado Tudo é resultado Tudo é resultado Tudo é resultado Nem tudo está perdido Nem tudo está perdido Tudo é amado Tudo é emprestado Tudo é emprestar Você planta, você colhe, você escolhe o seu caminho Você nada pode fazer sozinho Você planta, você colhe, você escolhe o seu caminho Você nada pode fazer sozinho Tudo é semente, tudo é semente Só tem um semeador, só tem um agricultor Somos sementes, sementes da sua semente Somos sementes da mente Sementes das nossas decisões Das nossas ações E nossos corações Sementes das nossas frustrações Somos todos sementes Somos todos sementes Tudo é semente Tudo é semente Semente da mente Semente do coração Sementes da vida Sementes das nossas feridas Quantas sementes sem vida Quantas sementes perdidas Sementes das nossas decisões Das nossas reações Semente dos seus Semente dos nossos passos Dos amores Dos seus abraços Semente dos seus traços Tudo é semente Tudo é semente Tudo é semente Semente, semente Semente, semente Tudo é semente Semente, semente, semente Sementes Obrigado.